Feira livre do Shopping Marketplace. Se existir algum sonho na sua cabeça de encontrar qualidade, ar-condicionado, bom gosto e aqueles feirantes que você ficou amiga, que você curtir toda semana. Olha, tá tudo aqui pra você. Vou mostrar pra você, então se se prepara que você vai mudar o seu local de compras, hein? A nossa mesa tem que ter muita qualidade. Olha, pra começar, La Rochelle. Aqui, a La Rochelle é a padaria que faz o pão aqui mesmo, tá? Não é comprado e depois ele é revendido pro shopping. Não, ele é feito aqui. Você entra aqui, sabe? Tem um pãozinho fresco, como a padaria que você tem na esquina da sua rua. Quer ver aqui mais? Vem ver aqui, olha. Teu filho tem problema de comer fígado? Olha a aparência desse fígado. Olha esta barraca. Toda parte de frango, olha que coisa linda, já temperada, tudo prático. Olha os espetinhos, olha o corte dos alimentos. É uma coisa que realmente tá gostando, não precisa nem pensar. Vem cá, quer ver o que mais? Olha a uva que eu encontrei aqui. Bom, as barracas de fruta e de verdura, você chora, né? Bom dia. R$4,00 o quilo dessa uva. R$4,00. Qual é o normal do preço? R$5,00. E a Itália também. Olha que cacho maravilhoso. Vem cá. Ah, e o peixe. Semana Santa. Nós vamos fazer um peixinho gostoso? Vamos. Vamos sim. Olha o preço do salmão. Bom dia. Filé de salmão a 12. E a poça do salmão tá quanto? Não tô chegando pra ele. R$10,00. R$10,00, gente. Olha que preço maravilhoso. Olha esses peixes. Aqui você nem pestaneja. Nem passa pela tua cabeça agora. Você quer fazer uma peixada deliciosa? Esse camarão aqui. R$20,00 o quilo do camarão. Esse é o cinza. Aí ficou com água na boca. Também, olha. Pra você terminar, eu vou acabar. Vou acabar aqui. Não, deixa eu te mostrar aqui. Essa barraca de verdura. Eu já comprei verdura aqui, gente. Já comprei porque não dá pra resistir. Tudo selecionado. De todos esses pacotes. Você não joga fora nem uma folhinha. Tá tudo limpinho. Você abre a embalagem e coloca na tigela pra fazer uma salada, pra fazer o refogado. Olha, é uma coisa que o que eu vou dizer? Eu vou dizer que assim, tem ar-condicionado. E esses feirantes aqui são os feirantes das feiras do Paquembu, das feiras de Moema. São os feirantes da rua que mantém aquela coisa, sabe? Gostosa da feira livre. Só que tem os meninos que embalam tudo pra você e levam até estacionamento, estacionamento VIP. Tem ar-condicionado, a decoração é belíssima e tudo. Olha, tem muito mais coisa pra te mostrar que eu tenho certeza que você vai querer saber de outro lugar. Feira livre do Shopping Marketplace. O endereço tá aqui no seu vídeo. Espera, porque eu volto já. Não vá perder, porque isso aqui é sensacional.